Daniel Portela, médico-pediatra, vamos continuar respondendo perguntas que aparecem nos comentários, e aqui uma mãe traz um comentário dentro do vídeo que a gente fez, como organizar o sono do bebê, que eu conto até uma história pessoal do meu filho, e ela pergunta se tem algum problema, o bebê dela tem 5 meses e dorme no beço, que fica dentro do quarto dos pais, no meu quarto, ela cita, desde sempre, provavelmente desde o nascimento, não tem nenhum problema, eu acho até válido, talvez seja mais confortável para vocês no casal, e é muito melhor, na minha opinião, como pediatra e pai, é muito melhor que seu filho durma no beço, seja o beço dentro dos quartos de vocês, ou no quarto do próprio bebê, mas que durma no beço ao invés de dormir na cama com os pais, eu tenho certo receio da cama compartilhada com bebês principalmente, há várias consequências negativas, risco de quedas, asfixia, o bebê vai se adaptar, se acostumar a dormir colado com os pais, mas na frente vai ser difícil de retirar esse comportamento, eu vejo que incomoda muito os cuidadores, na maioria das vezes no consultório, eu percebo que isso não agrada mãe, pai, seja pelo menos um dos lados, então dormir no beço é muito bacana, que você tenha conseguido fazer isso, e se está dentro do quarto, não tem problema, segue a vida, é importante que seu bebê tenha um cantinho dele dormir protegido, que esse beço seja protegido, só isso, tá bom? Então está de parabéns, acho que você está fazendo certo. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilhe, deixa nos comentários aí suas experiências.